E aí pessoal, aqui é o Bido e hoje a gente vai resolver a máquina Kronos do Hack the Box Uma máquina aí, Medium, certo? Então, bora lá, IP 10101013, já tá anotado aqui Vamos rolar aquele Rust Scan padrão, né? Com as mesmas flags de sempre E aqui a gente encontra a porta 22, 53 e 80 aberto 22SH, normalmente a gente não explora 53 aí deve ter algo a ver com DNS E a porta 80, obviamente, HTTP Certo? Então bora lá, indo direto ao ponto A saída do Unmap não traz muita coisa interessante pra gente Como dá pra ver aqui, o SH, versão segura de sempre Porta 80 aí usando a versão 2.4 da Apache E a porta 53, que pode ser interessante Ela tem algo sobre DNS, beleza? Vamos abrir a porta 80 aqui, né? Pra ver o que a gente acha de bom E a gente vê aqui uma página default do Apache Então, nada demais A gente pode tentar enumerar alguma coisa aqui Olhar o source code, etc Mas a gente vai acabar não encontrando nada A própria porta 53 do DNS Já lembra a gente de fazer uma coisa importante de se fazer Em CTF, quando a gente fica meio travado em web Que é justamente editar o etc host, que é o arquivo Que contém as entradas de DNS do Linux E aqui a gente coloca Apagando o spoiler aqui, obviamente O IP, o endereço IP da máquina E também o nome dela Que nesse caso é a Kronos E isso é um padrão do RecteBox O DNS da máquina ser O nome da máquina .htb Então a gente pode colocar aqui Kronos.htb Salvar esse arquivo Lembrar de abrir ele como sudo E assim que a gente faz isso Agora a gente consegue acessar esse site com Kronos.htb E a gente vê já Que tá acessando um tipo diferente de site Certo? Esses links não levam a nada Aqui também enumerando diretórios Enumerando source code A gente não acha nada interessante Por isso que a gente tem que ir Para algumas outras opções Nesse caso, como a gente viu Que a porta de 23 está aberta E tem algo a ver com o DNS A gente pode fazer algumas enumerações de DNS E entre elas A gente tem uma que é assim que a gente faz Dig Que é uma ferramenta de network A XFR Aí o endereço IP Arroba o endereço IP E o DNS que a gente vai consultar Então nesse caso aqui seria A máquina que a gente tá consultando O endereço do DNS respectivo a ela E esse AXFR Basicamente é um protocolo Que é utilizado em zonas de transferência E zonas de transferência Meio que são aí zonas de De domínios E de subdomínios Que Elas são úteis para alguma coisa Por exemplo, se você tem dois subdomínios O subdomínio A.Kronos.htb E o subdomínio B.Kronos.htb Você consegue, por exemplo Editar um subdomínio E transferir todas as edições Direto para o Para o B Sem precisar estar editando o B Também depois Editar um só E vai resultar nos dois Na edição dos dois Entendeu? E algumas outras funções Também tem Essa zona de transferência E por que a gente numera ela? Porque normalmente Numerando ela A gente encontra Alguns Se ela não estiver protegida Se ela estiver protegida A gente não vai conseguir numerar Nesse caso ela não está E a gente vai conseguir numerar Talvez Alguns subdomínios interessantes E nesse caso aqui A gente numera três Que são subdomínios diferentes E obviamente o mais interessante aqui É o Admin.Kronos.htb Por isso que a gente pode deixar anotado aqui Outra maneira de numerar subdomínios Que é algo importante De a gente saber fazer Porque quando você trava Em um ctf Principalmente de web Enumerar subdomínios Normalmente É uma solução muito boa A se fazer Pode ser uma das respostas Que você está procurando E eu tenho anotado aqui No meu gitbook É Modos de numerar Subdomínios Tem tanto com o fuf E tanto com o goalbuster Eu vou enumerar ele aqui Com o fuf Só para mostrar para vocês Tá A efeito de demonstração Nesse caso aqui Então é fuf-w Está aqui a sintaxe já E a sintaxe é assim Fuf-w Aí é o wordlist Normalmente eu uso Essa wordlist aqui Para fazer essa numeração Tem uma com 20 mil Entradas também E se você não tem As checklist instaladas Você pode só dar Um apt-guest install No Kali Que ele instala Aí seguindo Tem menos h E você coloca aqui Isso é o menos h De header Então você vai usar O host O header host Como esse header aqui Nesse caso O nome da máquina E o fuz aqui Que é onde a gente vai Fazer essa numeração Por brute force E é aqui que a gente vai Ficar alterando O parâmetro Para ver se a gente descobre Algum subdomínio Em algum momento E menos u Para dizer aonde Que a gente vai numerar Para onde a gente vai fazer O request Que nesse caso É o próprio site Cronos.htb A questão aqui pessoal É que como é que funciona Essa numeração do subdomínio O fuz vai ficar fazendo Requisição Então quando der vários Entres Vai ter vários resultados Ele vai fazer várias Requisições para o site O site vai responder 200 por padrão Porque são requisições Aceitas normalmente Só que são requisições Como se a gente estivesse Acessando o site aqui Quer dizer, não esse né Acessando o site normalmente A questão aqui É que agora a gente Pega o padrão Da resposta Nesse caso A gente pode pegar Aqui o tamanho Que é o size E filtrar esse tamanho Então a gente dá O menos fs Para filtrar por tamanho Pega esse tamanho Da resposta padrão E agora sim Utiliza Então ele só vai retornar E normalmente E normalmente a que mais Funciona é essa Porque para funcionar Aquela do dig Tem que ter realmente Alguma falha de configuração Na zona de transferência Da máquina Certo? Então agora a gente consegue Acessar aí O admin.chronous.htb Nesse caso não acessou Porque Admin.chronous.htb Ah, eu apaguei Obviamente Então tem que botar aqui De novo na entrada Do htb Do etc host Pode ser lado a lado E a gente dá um enter E consegue acessar agora O site Bom, aqui a gente Depara com Um portal de login E a primeira coisa Que a gente faz Quando tem um portal de login Além de tentar Credenciar esse padrão Por exemplo Admin.admin É tentar fazer Um SQL injection E essa é a nossa Resposta que a gente Está procurando Então por isso Que a gente Vai salvar Essa requisição Então Liga o Foxy Proxy Abre o Burp Switch Isso eu imagino Que vocês já saibam fazer Por isso Que é uma Mais direta ao ponto Em vez de eu Estar ensinando Essas ferramentas Mas se alguém Tiver interesse Eu posso ensinar Essas ferramentas também Como usar elas Passo a passo Caso você seja Iniciante Como essa máquina Medium Suponha-se Que você já tenha Esse conhecimento Então Vamos fazer uma requisição Normal aqui Admin.admin Pegar ela no Burp Jogar pro repeater E copiar ela Para um arquivo Request.txt Jogar aqui dentro E agora A gente consegue fazer Um SQL Map Dentro Com esse arquivo Certo? E a questão É o que ele vai fazer Só que como a gente Quer só dar um bypass A gente não quer dar um Retrieve Em nada Nenhuma coluna Nenhuma tabela Dentro do banco de dados A gente tem que estar Atento a um detalhe Ele está fazendo Os testes De injeção SQL No parâmetro Username Repare que ele Encontrou A vulnerabilidade Antes de ir pro parâmetro Password Então a gente sabe Que o parâmetro Vulnerável aqui É o username Por isso que a gente tem Que injetar o upload Aqui dentro Aqui então Ele conseguiu Ele identificou Que o banco é um MySQL Então a gente já pode Reduzir a quantidade De upload Pro MySQL E a questão É que logo em seguida Ele fala Que conseguiu Um redirect 302 Se a gente reparar Quando a gente Erra a senha A gente recebe Um 200 Então provavelmente Quando ele recebeu Esse 302 Quer dizer que Ele descobriu Uma maneira De dar o bypass Até porque Ele foi direcionado Pro relcom.php Isso já indica Pra nós também Que isso É possivelmente Um bypass Uma coisa interessante De reparar É que ele Conseguiu esse bypass Com esse tipo Aqui de payload Se a gente Fosse um payload Mais complicado Por exemplo Se fosse um payload De Enfim Um payload de Oracle Baseado em erro A gente saberia Porque Enfim Assim que ele testasse Isso A gente ia ter Essa resposta Então Seria bom analisar Isso caso fosse Um payload mais complexo Para a gente saber Qual o tipo De payload Que a gente teria que usar Como é um payload Muito simples Que a gente usa aqui Só pesquisando SQL injection payload Você eventualmente Encontra Esse payload Que funciona aqui Mas na real Não é só um São vários payloads Basta ir testando eles Um a um Eu vou pegar um aleatório Aqui quando esse funciona Por exemplo esse E vamos ver Se ele vai funcionar Ah Tem que desligar O intercept E já funcionou Realmente Esse não era o payload Que eu tinha testado No desafio Eu tinha testado O payload Deixa eu mostrar aqui Para vocês Eu testei É muito parecido Mas não é igual É assim E daí comenta Não é igual Sim Eu só botei a de mim Antes Bom Enfim SQL injection Vocês sabem Né pessoal Fechando aqui O username Aí Botando Comparando um War Com nada Que no caso aqui Esse War Provavelmente Iria comparar Com Com o password Aqui comentando E Aqui fechando Eu fiquei em dúvida Quando eu estava Fazendo esse desafio Por que esse if Aqui precisa estar aqui Por que só esses dois if Não são suficientes Para Para comentar E para Para o payload funcionar É porque normalmente Principalmente em uma SQL Ele precisa de um Caractere depois Do comentário Para de fato Fechar aquela query Sem dar erro De sintaxe Certo Então logados A gente está aqui Na máquina Na máquina não No relcom.php E Isso aqui parece Uma ferramenta muito simples Que só faz um traceroute Ou um ping Que são comandos Do próprio bash Em algum endereço ip Então executando ele Ele vai fazer esse traceroute Provavelmente E o que a gente pode fazer aqui Muito simples Isso já induz A gente a pensar Que isso é um ataque De command injection Injeção de comando Então para isso A gente pode Enfim Triguei meus payloads aqui Testar esse cara Então dar um Um end Que seria o end Do Seria um 2 Eu acho Do Do próprio bash E ver se ele retorna Alguma coisa para nós Ou será que é só um Nesse caso Nesse caso é só um Aí depende do tipo Da shell Que está executando Esse comando Então Você usa end Porque o primeiro comando Vai ser sucesso Por isso que você usa Você usa end Se você usasse O pipe lá Ele só executa Se o primeiro der errado E agora Executa qualquer comando Que a gente bem entender Nesse caso eu vou pegar aqui Um É Pegar uma shell mesmo Qualquer Se não me engano Eu testei com alguns Aqui E o que funcionou Foi o do MKFIFO Que é o que eu mais tenho Índice de De sucesso Normalmente Então Payloadzinho do MKFIFO Só vou trocar aqui O meu endereço IP Esse é o payload Caso você queira copiar aí E Bora lá ver se funciona Vamos abrir aqui Um listener E maravilha Temos aí Acesso A máquina Toma como WData Talvez a gente não tenha Acesso aí A flag Mas Vamos testar Bom Temos sim acesso E basicamente Essa é a parte Da User flag Então Vamos chamar o Python Aqui pra Melhorar a nossa shell Fecha aqui E fecha aqui Export term Goste term Limpar a nossa tela Ctrl Z E Beleza Estabilizamos aí A nossa shell Deixa eu puxar ela pra cá Deixa eu fechar a saba aqui E agora Vamos fazer aí O clássico Limpias Com o nome da máquina Vamos copiar o Olimpias Pra cá Opa Não é o PHP Reverse shell Mas eu vou usar o PHP Reverse shell Então já deixa ele aí Subi um Python 3 3 Menos M LTP Blá 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 Por que está demorando Bom Isso aqui Estou cansado De saber Já né Pessoal Faço isso Basicamente Todo vídeo Bom Se não me engano É no sudo Menos L Que está o Privesc Não Não é Tem que ser Dei senha Pra isso Porque a gente Tá com o WWData Bom Vou tentar Baixar mais uma vez Não sei porque Não está baixando Deixa eu copiar De novo WWGET 1010147 Portal 8000 Barra Limpias .sh Ah Agora foi Ah Permission denied Óbvio Porque eu estou dentro Do Noles Eu não estou dentro TMP Justo Vamos rodar Olimpias E ver o que A gente tem em conta De interessante Bom Já trouxe aqui Pra gente Que ele é vulnerável A essa versão A essa CVE Provavelmente Não é isso Que a gente está procurando Vamos ver É pau kit Né O famoso pau kit Aí 2021 Muito recente A máquina Provavelmente É antes disso Então não deve ser Esse o problema E essa CVE Aqui é qual Só de curiosidade 2022 É atual Mas é sempre De quero Né Essa CVE Normalmente Não tem nome Não Semelhante A CVE 2021 3715 Bom Vamos ver Se a gente acha Mais alguma coisa Interessante Aqui É Vamos aqui Do kernel Etc 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 9015 Deixa pra testar Por último Usuário Que tem O root Que tem os processos Ativos Deixa eu puxar Pra cá Isso aqui Achou alguns Processos De Apache 2 Ok Não é tão interessante Isso E aqui que está A cereja do bolo Dentro do Chrome Job Ele encontrou Aqui Que existe um Chrome Job Executando Este cara Aqui Então basicamente É um Chrome Job Do root Executado Pelo root Executa Cada minuto É isso que Esse single Se diz Quero dizer Chamando O PHP E um Arquivo Em PHP E mais Deve ser A sintaxe Do PHP Pra rodar E jogar Os erros Em null E não retornar Os erros Então vamos Anotar Esse cara Opa Era pra Anotar Copiar tudo Porque de fato Ele é mais interessante Se não me engano Nesse Olimpias Eu enumerei Algumas senhas E alguns usuários De De próprios arquivos PHP Mas que não eram nada Não levavam a nada Dá pra enumerar Eu não lembro em qual local Aqui por exemplo Não Aqui não tem Mas tem alguns arquivos Que você consegue enumerar Usar e senha Tá Ó Tem um db password Aqui ó Por exemplo Como secret Então a gente poderia Tentar autenticar Se não me engano Eu autentiquei E tem uma hash Aqui dentro Mas não serve pra nada Provavelmente é a hash Do painel de login Né Que a gente deu o bypass Com o payload 10 Que é a injection Mas ok Vamos testar logo Esse Esse Chrome job E a gente pode ler ele Dando um enquete No chrome tab Né Ele vai tá aqui Caso a gente fosse fazer A enumeração manual Bom aqui é simples Né pessoal Tá executando esse arquivo Aqui com PHP Basta agora a gente subir Aí O nosso PHP reverse shell Né Você deve ter no seu Kali Aí Você pode testar Algum desses Provavelmente esse cara Aqui Só edita Pra ver se tá bonitinho Com o endereço IP Então Aqui eu tô editando Com o gedit Porta um desses quatro Ok Pode ser essa mesmo Sem problemas Vamos subir o arquivo WSGTP Barra PHP Reverse shell Ponto PHP Show É Agora é só a gente jogar lá No lugar daquele arquivo Lá né Então copiar o PHP Pra esse cara aqui Imagina que agora é só esperar Esse Chrome job ser Executado Vamos dar um cat Nesse arquivo Só pra ver se copiou Bonitinho Se de fato Copiou o nosso payload E sim De fato Copiou o nosso payload Então agora é só esperar E ver se funciona O nosso exploit Bele Tá aí a nossa shell O MI E Temos com sucesso A nossa root .txt Bele O privés Que molezinha também Acho que a parte mais difícil Desse TF é Não tem parte muito difícil Não Acho que Na real tem sim Que é entender Essa parte de numeração Do subdomínio Tá ligado Dessa técnica Pra justamente Achar esse Admin.cronos.htb Beleza Muito obrigado Por assistir até aqui Qualquer dúvida Youtube Ou Linkedin E até A próxima máquina Valeu